É, você imagina um garoto de 15 anos e o outro de 18. Tô falando do João Paulo e tô falando do Mateus. O João Paulo tem 15 e o Mateus tem 18. E eles têm um vozeirão meio assim, eles cantam, sabe? Sabe aquela voz bem postada, meio de radiofônica, de Jade Jadson? Pois bem, a partir de agora, o Domingo Show mostra pra vocês a história de dois meninos que têm um vozeirão impressionante. Olha, eu vi o vídeo deles cantando na internet. Falei, gente, vamos atrás desses moleques aí. E o nosso repórter Tom Bueno foi conhecer melhor esses dois talentos. Vocês vão ficar espantados. Domingo Show! As águas agitadas de uma das cataratas mais conhecidas do mundo, a voz forte e o talento de dois irmãos. O tempo passa, cai a noite, dia vem. A união de duas vozes que impressionam. Acabando, quero ver essa mágoa não passar. O sotaque. O povo de primeira, assim, estranho, né? Acho que é doivéi. E até por causa da voz também. Da hora que vê, é bom que dá um choque. A simplicidade. O talento e o carisma desses jovens caipiras conquistaram mais de 3 milhões de pessoas nas redes sociais. A relação com a música começou antes mesmo de eles virem ao mundo. A esposa estava gestante, eu ia lá, fazia carinho neles e cantava e tal. E daí, não sei, deu certo e os meninos estão cantando tão bem. Hoje a gente fica super feliz por isso. A voz de Matheus chama a atenção por onde passa. E isso, segundo o pai, vem de uma arte que o menino fazia quando era pequeno. O menino é danado. Ele ficava cuidando as codorninhas, elas botavam ali com o ovo cru do jeito que elas botavam. Os irmãos apaixonados pela música sertaneja são fãs de uma dupla querida em todo o Brasil, Jadis e Jadison. João Paulo e Matheus na verdade se apresentam como João de Souza e Bonifácio nos shows que fazem. Eles nem imaginam, mas hoje vão ser convidados para cantar no palco do Domingo Show. E de uma maneira muito especial. Tem aqui, ó, o Geraldo Luiz também viu seu vídeo e mandou recado pra vocês, ó. Alô, João Paulo, Matheus, aqui é o Geraldo Luiz Domingo Show. E aí, desafio pra vocês? E tem mais. Além de mostrar essas vozes tão potentes para todo o país, eles também vão conhecer e cantar ao lado da dupla que tanto admiram. Amor pela música, vozes que impressionam, paisagens de tirar o fôlego. Tudo isso a partir de agora, no Sonho de Domingo. O Domingo Show está no meio da roça e te convida a apreciar a simplicidade do campo e suas belezas naturais. E se esse é o cenário da nossa reportagem de hoje, é claro que não poderia faltar uma boa e velha moda de viola. E se você, assim como eu, é amante de uma boa música, com certeza vai se surpreender com o vozeirão dessa dupla aí, ó. Então se solta, faça o que eu faço, tira um abraço, cuida de mim, pra que esse rumo me soltou do seu, vem pra ler, vem nunca te esquecer. Hoje vocês aí de casa vão conhecer o talento do João Paulo e do Matheus. Dois irmãos humildes que têm uma ligação muito forte com a música sertaneja. Já tem gente ali, vamos lá. Seu Rúdinei. Você tá bem? O prazer é da gente, uma satisfação muito grande. Muito bom a gente estar aqui pra contar a história dos seus filhos, hein? A gente fica feliz demais. Deixa eu te perguntar, eles estão em casa ou não? Os meninos, rapaz, eles devem estar andando por aí na roça. O amor pela música vem de longe. O pai sempre foi apaixonado por moda de viola. E ainda na barriga, Matheus começou a ouvir os primeiros sons que vêm do campo. E eu sempre cantava, a esposa tava gestante, eu ia lá, fazia carinho neles e cantava e tal. E daí, não sei, deu certo e os meninos tão cantando tão bem. Hoje a gente fica super feliz por isso. Eu nunca esqueço uma vez que o Matheus, ele devia ter uns 4, 5 anos e ele me chamou. Pai, eu já sei cantar essa música. Ele tinha 4 anos. Já sabia de música. Ele sabia a música, ele cantou a música inteirinha pra mim. E eu falei, mas para aí, não pode. E aí ele ficou, acho que menos de meia hora lá no carro, ouvindo a música. E chegou e cantou a música inteira. Aquilo ali me chamou a atenção de um jeito assim. Eu falei, puxa, mas esse menino aqui é feroz mesmo, moleque. Não é fraco, não. Toda vez que eu viajava, eu estava a chorozinho. Figurado de um menino, vendo coisas da pôr, que era da pocinha. Me pedi, saco, banho, sou moço, que é pra mim. Antes de conhecer os meninos, vamos conversar com a mãe dessa dupla, que é uma das maiores incentivadoras da carreira dos filhos. Dona Vera, que história é essa dos seus dois filhos terem esse sonho, né, de viverem da música? Então, eles começaram desde pequenininho e agora, cada dia estão se desenvolvendo mais e o público está gostando. Eu acho que vai dar certo. E quando a senhora vê seus filhos cantando, o que que passa na cabeça? É, bastante orgulho. Eu vejo que a senhora está falando e estou olhando para os seus olhos aí e já está ficando emocionada. Como que é? Falar dos filhos emociona mesmo? Bastante. Os filhos, a gente quer o melhor para eles, né? E essa história deles com a música já vem, ó, desde pequenininho, até mesmo quando estava na barriga. Antes de nascer, já. Por quê? Antes de nascer, o pai já tinha um projeto, parece, dele ser dupla, né? E eles são muito amigos também, né? São amigos. Lógico que tem as briguinhas de irmão, né? Sempre tem. Mas eles são muito parceiros, os dois. Nossa! O público, quando eles se apresentam, fazem show, o público fala o quê? Porque são dois meninos jovens, né? Um de 18, outro de 15, com um vozeirão que impressiona. É, eles... Nossa, a voz do Matheus mesmo chama muita atenção. Nossa, quando eles são muito aplaudidos, quando eles vão fazer show, porque a hora que ele abre a garganta dele ali, é de chamar a atenção mesmo. Um, dois, três, quatro, quatro, dia, virei, quando se uma vez acabar, quero ver essa mágoa não passar. E eles têm vários ídolos, né? Jados e Jados, eles são muito fãs. Como a gente sempre morou no sítio, eu nunca saí pra balada. A primeira vez que eu saí foi exatamente num show do Jados e Jados. Eles eram pequenininhos. O Rudy foi até pedir autorização no juiz pra poder entrar, porque eles eram, nossa, muito, eles gostavam muito do Jados e Jados. Daí a gente foi e levou eles. Amo você, nunca vi um amor tão forte assim. Não dá pra negar que Deus te fez pra mim. E eles se inspiram, né? Eles como que... Inspiram. É o estilo, o estilo é parecido com o deles, né? Agora a mãe vai ter que falar uma coisa pra mim. São bons filhos ou como que é? Nossa, maravilhosa. Eu não tenho nada que falar deles. Eles são muito... Maior orgulho dos meus filhos. E os seus filhos num programa de televisão, como que é? Ah, é emocionante. E chegou a hora de conhecer essa dupla que encantou milhões de brasileiros. No caminho até os meninos, o pai nos conta um segredinho de Mateus. Quando ele era bem pequenininho, aí de dois, três anos, eu comprei doze codornas. E a gente ia num viveiro baixo e ele... E de repente a minha esposa falou assim, ué, mas as codornas não estão produzindo mais os ovos que estavam produzindo. Daí eu fiquei cuidando, de repente eu descobri que ele é que estava consumindo os ovos. Então ele sorriu muito longo. O menino é danado. Ele ficava cuidando as codorninhas, elas botavam ali e comiam o ovo cru do jeito que elas botavam lá. Até hoje, se você pegar um ovo de galinha e falar assim, come, ele pega e quebra naturalmente. Cru? Cru. Ele, 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 sabe, o moleque, ele não, ele, sabe, ele pega e não tem problema não. Olha só, vou mostrar, Geraldo. Eles estão vindo ali, ó, cavalo. Tá na hora da gente conhecer. Então bora. E aí, tudo bem? E aí, você é o? Eu sou o João de Souza. João de Souza e você? Bonifácio. Vamos fazer o seguinte, vamos ajeitar aqui os cavalos para bater um papo? Vamos sim. Vambora? Quanto você tem? Tenho 18. 18 anos e você? Eu tenho 15. 15. Você é o José João. João. João de Souza. João de Souza e? Bonifácio. Bonifácio, que na verdade é Mateus, né? Aham. E aí o nome artístico? É João de Souza e Bonifácio. Povo de primeira, assim, estranho, né? Acho que é doivéi. E até por causa da voz também. De hora que vê, vamos que dá um choque. Vocês gostam de música caipira, mas me falaram que vocês gostam também de Jades e Jadson, é isso? É, nós gostam, né? Esquece toda essa besteira que você já leu, não tá mais aqui o trouxa que escreveu, foi só recaída pelo amor de Deus. Vocês acompanham eles faz tempo? Nós acompanha, faz... Antes deles estourar o Brasil, nós acompanha eles faz bastante tempo. Você canta também, jeito carinhoso? Canta. Canta também? Canta, né? Dá pra dar uma palhinha? Como eu quero, de novo o beijo seu é muito gostoso. O jeito que você faz é carinhoso. Por isso eu quero suas mãos em mim. Como eu quero, o cheiro de amor que vem cercando. Trazendo o seu corpo só pra mim. Você faz força pra cantar? Não faço, o jeito que fala mesmo canta. Vamos fazer o seguinte? Vamos liberar os cavalos e a gente vai andar, porque eu quero conhecer a rotina de vocês. E vocês aqui tratam dos bichos, plantam... Nós faz de tudo, aqui no sítio nós faz de tudo um pouco. Antes de acompanhar a rotina de trabalho no sítio, vamos ao local onde foi gravado o vídeo que alcançou milhões de pessoas em uma rede social. Vocês imaginavam que ia fazer tanto sucesso assim com aquela música, com aquela gravação? Não, não imaginava. Tinha expectativa, mas não imaginava tanto assim, não. O povo falava, nós, olha, vai chegar aí um milhão. Você está doido? Um milhão só se pegar na roça, um milhão grande, né? Não vai chegar, não. E foi um milhão e passou, falando agora vai parar, não vai dar mais não. E até hoje não parou, hein? Qual é o seu sonho, Matheus? Fazer sucesso, de poder viver da música, né? Quero ver vocês fazerem um barulho com isso aqui, consegue? Vamos ver aqui mais. Quer que eu segure a viola? Não, Natália já está... Vamos lá. Dá um jeito. Caiu, hein? O João é mais bom. Vamos lá, João. Tocar perrante não é o forte dos meninos. Mas na arte da conquista, Matheus nos conta todos os seus talentos. Eu reparei que o Matheus tem uma aliança aí. Que aliança é essa? Você é dona namorada. Já namora? Namora. Com 18 anos? Com 18 anos. E a namorada mora aqui no sítio, como que é? A namorada mora no sítio também, mas ela mora lá no Paraguai. E aí como que faz para namorar? Nós dá um jeito, né? Tem que dar um jeito. Se vêem sempre, como que é? Não, é... Tem vez que te vê cada semana. Chegou a demorar até um mês sem se ver. Você não fica com muita saudade, não? É o momento para falar. A saudade é... Fico com bastante saudade. É bom para escrever moda também. Escrever umas modas bonitas. Você já escreveu uma música para ela? Escrevi umas par delas, já. Oh, várias? Já. Dá para cantar um pouquinho? Eu sou um simples sertanejo Que se apaixonou por esse seu jeito Seus olhos de menina Suave, doce, feito mel Você já falou da namorada Já cantou música para ela Falou que gosta de ficar aqui Tratando dos bichos Quero que vocês tratarem dos bichos Vamos lá, vamos com mais Tem muitos bichos aí, né? Tem bastante Tem o cavalo, o que mais tem? A mula, tem porco, tem galinha, peru Ah, então vamos embora, vamos lá Vamos dar milho para os corpos Estava acompanhando ali Vem cá, João O que vocês estavam fazendo aqui na terra? Estamos preparando Vamos plantar uma aveia aqui A gente está aqui em Foz do Iguaçu Na área rural E o Brasil inteiro O mundo inteiro conhece Foz do Iguaçu Por causa das... Cataratas Pode ir mil vezes lá As mil vezes você se emociona De tão bonito que ela Vamos lá? Vamos lá Vamos embora? Vamos Então vamos embora Vamos guardar essa enxada Vai com essa roupa mesmo? Não, tem que trocar, né? Tem que estar mais bonito, é isso? Então vamos embora para as cataratas do Iguaçu Vamos lá Já nas cataratas, os meninos chegam soltando a voz Achei que não deu paria A cara de brinco na orelha Eles nem imaginam Eles nem imaginam Mas lá vão ser surpreendidos pelos integrantes do Clube da Viola Um grupo que ensinou muito para os dois meninos E que tem como integrante o pai e o avô dos garotos E a gente trouxe, ó, o Clube da Viola Para tocar com vocês aqui nas cataratas do Iguaçu Essa é a surpresa, né? Não sabia, né? Vocês já tocaram alguma vez aqui nas cataratas? Nunca toquei Eu nem... Falar a verdade Para você, eu nem lembrava Mas como é de faz tempo que a gente não veio para cá Vamos fazer o seguinte A galera trouxe a Viola A gente então vai pedir para vocês tocarem Fazer essa apresentação especial para a gente Para o Domingo Show Para o Geraldo Luiz E para todo mundo de casa Pode ser? Vamos fazer Vamos fazer? Vamos Bom, os dois meninos estão ali, ó Empolgados com o Clube da Viola Nem imaginam que daqui a pouquinho A gente vai mostrar um vídeo gravado pelo Geraldo Convidando eles para se apresentarem ao vivo No palco do Domingo Show Eles estão tocando bem aqui atrás da gente Bem na nossa frente Perto das cataratas A gente vai agora revelar essa surpresa para eles Vamos lá Tem tempo e aqui na morra Tem tempo e vaca tu Tem tempo e vaca tu Tem tempo e a lança no mar Tu me chama Que jeito eu dou Aê! Vamos fazer o seguinte Vou chamar a Vera e a Maria Vitória Para elas virem aqui Para eu conversar com os meninos Para a gente encerrar essa reportagem Nesse lugar maravilhoso Quantas pessoas já viram mesmo o seu vídeo? 3.311.000 Eu acho que nós estávamos em casa lá Sabe quem viu também o seu vídeo? Quem é? Tem aqui ó O Geraldo Luiz também viu o seu vídeo E mandou um recado para vocês Alô João Paulo, Matheus Aqui é o Geraldo Luiz Domingos Show E aí? Desafio para vocês Na verdade não é um desafio É um convite especial para o Brasil conhecer vocês Esse vozerão de ouro que vocês têm Quer ver aqui para o Paulo? O Brasil inteiro vai ver O Brasil inteiro vai balançar E aí? Vocês aceitam? Nós ficamos muito felizes Não tenho nem palavras para agradecer vocês O Geraldo E isso aí é um presente Demais na conta para nós Ficamos muito felizes João, aceita? Claro, não tem nem como dizer não A gente fica muito orgulhoso por tudo isso Só tem a agradecer Emocionada É muita emoção mesmo A vida prepara sempre essas Prepara essas pessoas especiais Na vida da gente Na vida dos meninos E o Geraldo O programa Domingos Show É um programa assim Que a gente sempre admirou muito Para a gente terminar então Essa reportagem Do jeito que a gente começou Em alto estilo Vamos tocar uma moda de viola Para a gente encerrar Porque daqui É lá para São Paulo O Geraldo Que bozeirão hein Agora vou dizer uma coisa Os meninos tem um bozeirão? Tem Mas na vida A gente sempre se espelha E a gente sempre olha para alguém E a gente fala Se eu não vou imitar Mas eu vou na linha Desses caras aí E quando se fala Já de Jackson Esses moleques aí Ele inspira Feliz mais uma vez Obrigado por estarem aqui Obrigado demais E aí? A gente que está feliz demais Está voltando Que é o palco do Domingos Show E contigo E vendo a história Desses meninos Muito parecida com a nossa Sonho do Pai Geralmente a família Sempre apoiando Mas eu quase chorei Ali vendo a história deles Que é muito parecido O jeito de falar Sotaque Verdade Que bom E a gente ser referência musical Do jeito que está sendo Dessa forma Para muitas duplas Esse estilo mais bruto de cantar A gente está feliz demais da conta É bruto Mas não é É bruto nada É bruto É bruto gente Mas é carinhoso E a vida Como vocês estão? Show zaiado Trabalhando bastante Bastante Tivemos de Caldas Aqui perto Mas fazendo aí show Para o Brasil inteiro Começando o ano mesmo A quaresma A gente deu uma Dá uma segurada Mas agora começando o ano Firme Eu tenho que agradecer a vocês Que é o seguinte O que eu tenho que falar Eu falo Porque não é qualquer artista Que vem ao encontro Do seu povo Tem muito artista Que vai para o palco Canta Pega o dinheiro E tchau Mas é difícil a gente encontrar Artistas Que queiram entrar na vida De pessoas humildes Embora tenham vindo da humildade E vindo do povo Se esquecem do povo E quando se fala Desses dois aqui Eles nunca falaram não Só não dá Quando está show no domingo E eles estão lá Lá em Rondônia Pois é Não dá Mas a gente Na medida do possível Lógico A gente pode estar atendendo E a gente gosta muito E quando vê duas Duas crianças Começando E a gente Se espelhando na gente Então a gente fica feliz De ver isso E deseja toda a sorte do mundo Que Deus abençoe E agradecido De estar aqui Podendo fazer parte da história deles Essa história que a gente A gente vê que foi uma situação criada Para favorecer um quadro de programa Não Você vê que a essência dos meninos É essa mesmo É a mais pura verdade Essa essência caipira Essa inocência Que o campo Que a roça remete A gente Traz para a nossa alma Que é bonito Agora você me diz uma coisa Ele sempre tem esse vozeirão E é calmo desse jeito E não fica nervoso É mais ou menos o estilo dos violeiros Você não viu o Matheus É mais ou menos essa pegada Eu gosto Não fala forçando Que tem os violeiros Que não tem a voz E gosta E querendo Então você vê que ele tem Na essência dele mesmo Isso aí O Jadson sempre foi isso aí também Calmão E eu jamais Fazendo a parte social da dupla A parte suja da dupla E o vozeirão Quando a voz começou a engrossar? Quando a gente partiu Para o estilo mais Mais da viola caipira Que a gente começou menino Canta desde criança Cantando estilo chitãozinho Cantando agudo Eu fazia a voz aguda E naquela mudança de voz Os 14 De frango pagado De frango pagado E aí? Aí comecei a ouvir muito Muito o Tião Carreiro Ouvia 24 horas por dia Que com certeza Tinha uma carreira E a referência Da viola caipira Nesse estilo Para o mundo todo Embora já ter Morrido há mais de 20 anos Ainda mais deixou O legado dele não mora Deixou um legado enorme E a gente fica muito feliz De poder dar continuidade Nessa história Que vem da viola A gente quando começou Era um pouco mais difícil Porque não tinha ninguém Fazendo Não tinha ninguém Como Fazendo sucesso E a gente A gente que Empunhou isso aí Pegou esse estilo A turma fazendo Sem se preocupar Com as modas Do momento Do modismo Que eu falo E a gente não Falou Vamos manter essa essência Manter essa linha Sertaneja Mais caipira Se Deus quiser Um dia vai dar certo Olha os meninos lá Dá uma olhada lá Deixa eu ver Eles nem imagina Deixa eu ver Mostra lá Está lá no camarim O pai está junto O pai que Que é o grande pilar De toda essa grande realidade E vocês vão ver Na verdade A gente vai Fazer uma mentira aqui Primeiro eles vão cantar Só falando Você falou do pai Isso é muito importante Nosso pai Como é o projeto Ele falou Meu pai projetou Até o nome da dupla Nosso nome já existia Antes da gente nascer Já desejados São as iniciais Do nome dele José Alves dos Santos É tão lindo isso Um sonho dele Um projeto dele Que Deus abençoa com o dom Então quando eu vi O senhor Rudinei falando Ali chega a mãe dele Essa lágrima Que você vê no olho Que deixa a gente Também Eu olho E dou vontade de chorar É realidade O povo sabe que é verdade Não tem jeito Vamos cantar ou não? Vamos fazer um Vamos lá Ao vivo Olha a banda Quem sabe faz ao vivo E eles sabem Domingo Show Jad Jadson Solta o som Você pode sentar no meu cor Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu cor O que o amor vai além Quero te levar Quero te levar Quero te levar Deixe seu coração falar Não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar Não se prenda o medo Quero te levar Deixe seu coração falar Deixe seu coração falar Comigo 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 Para esquecer E esquecer Não lembra E fim Vem Vem Eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Comigo, Beto, você quer ouvir? Porque eu quero o cheiro de amor que vem chegando Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero o cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Jax e Jaxon, mais uma! Bora, Banda! Ao Vivo Brasil! O escadalho é pra vocês! Outra noite fracassada sem você do lado Tu saindo da boate todo incomodado Ah, na cara que não te esqueci Na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois Sem saudade sua Quase não reconheci Até assustei E o copo deixei Caí da minha mão Era você Beijando o outro Sem parar Por isso eu rir Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor de considerar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxé que escreveu A culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Que seram que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Cê vai beijando Eu vou bebendo Até assustei E o copo deixei Caí da minha mão Era você Fechando o outro Sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer A última mensagem Que acabei de enviar Melhor de considerar Esquece Toda essa besteira que você já leu Não tá mais aqui o trouxé que escreveu A culpa da bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece Perceba que tá bem melhor do que eu Esse beijo que deu nele Cê nunca me deu Continuo o que cê tá fazendo Quem vai beijando Eu vou bebendo Continuo o que cê tá fazendo Quem vai beijando Eu vou bebendo Música nova Jaxi Jadson Ao vivo pra todo o Brasil E pela Record Internacional O mundo tá vendo agora Pega o CD aqui, hein, Lemão Que amante bruto Pega aqui, faz favor Já mostrei Vai tá aqui E essa música nova aí, gente? Essa aí foi a que a gente lançou primeiro O trabalho Não tinha nem saído o CD Agora a gente já tá virando a música Vai entrar outra de trabalho agora Noite Fracassada Essa é a noite fracassada Quem já não teve uma noite fracassada, né? Nossa Bom que nós fracassam na segunda Mas na terça nós Nós rebentam Agora é o seguinte Dá uma olhada aí, Liza Geraldo Luiz Tá de brincadeira Que os meninos sabem nada Não, nada Nem imagina E lá dentro tem um acústico Que também não dá pra Não dá pra ouvir nada, tá? Agora eu só quero pedir desculpa Pra vocês, vem cá Eu tenho que pedir já Um perdão pra vocês Na rede nacional Do quê? Porque é difícil trazer nomes consagrados Ah, que é isso E aí a gente vê uma vaca Do lado de Eu peço perdão a vocês Uma vaca? Eu sei que na fazenda dos seis Tem muita vaquinha Tem muita Vocês não querem levar? Vocês tem lá Eu sei que vocês tem 80 arqueiros de terra Leva Rapaz, eu já vi muita vaca Mas com cara do pânico Como é que é daquele bicho fantasma do pânico Lá não tinha visto, não Eu vou dizer E o povo assiste ainda Eu vou dizer Ai, que bacana Seguinte Eu vou esconder Você Onde que eu vou deixar Aqui? Vem cá, vem cá Jados, Jados Faz favor, ó Ah, tem banquinho aqui, ó Vocês ficam lá, por favor Aqui, bom Aqui, ó Você fica lá Isso Vem cá, vaquinha mimosa Pega aqui o CD Seguinte Olha o que eu vou aprontar Olha o que eu vou aprontar Eu vou chamar Eu vou chamar os dois aqui no palco agora Tá? Vou chamar o João Paulo e o Matheus Até pra ver se os dois cantam ao vivo Que eu quero ver cantar ao vivo aqui Ó Você que sempre manda e-mail aqui pro Geraldo Você se prepara Que o dia que chegar aí A gente chegar na tua porta Você tem que estar preparado Aqui, ao vivo Traz o garoto pra cá Traz Traz Faz favor Traz Pode chamar O pai vem junto É o povo na TV É o povo na TV Isso Imagina o coraçãozinho dos dois Agora é o seguinte Eles vão cantar Já de já Isso não vai aparecer Aí eu vou fazer Igual eles Mandaram um vídeo Pra vocês aqui Dá uma olhada Aí eu vou falar Tchau Quando eles estiverem indo Lá pra trás Eu vou falar Volta aqui Canta mais uma E aí Bem Deixa eu ver aí O João Paulo De 15 anos O Matheus de 18 O pai O senhor Rundinei Foz do Iguaçu No Calorento Paraná Passou um anão Lá atrás Vem cá Vem cá Cadê o pai? Vai morte Tá bom, senhor Como vai? O senhor tá bom? Fica aqui pra mim Do ladinho aqui Por favor O senhor Bonifácio O senhor Ron Souza Vem cá Deixa eu preparar Eu vi vocês na internet E aí mandam um monte de coisa pra mim Aí eu reuni com a minha produção Eu falei Mas esses moleque cantam mesmo Vamos ver história Que fora ter Fora ter um vozeirão Tem que ter uma história boa Que eu gosto de história E vocês tem uma história bonita A história de vocês é verdadeira Obrigado Olha só E esse vozeirão aí, moleque? Esse aí é natural mesmo É natural? É O senhor Renan, faz favor Vem cá Vem cá É verdade que o senhor coloca Ovo de codorna na garganta do moleque? Esse aí não foi preciso colocar não Ele foi lá e buscou sozinho Onde que tava Mas que história é essa de ovo de codorna Que deixa a voz grossa? Não, isso aí é É lenda Pode ser lenda É que aconteceu com ele Quando o moleque, né A gente criava umas codorninhas Lá e a gente Eu e a esposa Percebemos que tava sumindo os ovos lá E era Vamos verificar melhor Era ele que tava indo lá no viveiro E tirava Foi preciso colocar até um cadeado lá Que a gente ficou com medo De repente fazer até mal pra ele De tanto ovo de codorna? De tanto ovo de codorna Que ele comia Moleque, você tem que tomar cuidado Que ovo de codorna Não engrossa sua voz não Não, eu sei Isso aí que o povo pergunta Pai, mas o que você deu pros meninos? Ele não deu nada de diferente Pra falar que Dá um significado pra coisa Deu a curva nos ovos de codorna Olha só, rapaz Ele tem uma voz bonita, né? Voz de cantador Voz de violeiro Tô na câmera 1 E o cara lá em cima Não corta pra câmera 1 pra mim Pai, meia hora que eu tô olhando Vê se o cara corta lá em cima Então é favor Quando eu olhar pra câmera Assim, você aperta o botãozinho Pra eu aparecer Senão a gente fica falando Igual tonto aqui, entendeu? Agora é o seguinte Vocês vão cantar aqui, não vão? Vai, vai aqui O cantador tem que falar perto Vão cantar Vocês estão nervosos, Tão Carmo? Estão um pouco nervosos, hein? Mas fica Ô pai Parabéns pela educação Que o senhor dá, viu? Tem muito pai que é mole Muita mãe mole Você foi lá e fez fio firme Obrigado E eu quero aproveitar E parabenizar você Pelo teu programa Que você tem Sempre firmado Essa questão De família De educação E isso eu quero parabenizar Eu falei pra minha esposa Que eu ia chegar aqui E ia falar isso pra você Eu acho que o Brasil Precisa de pessoas como você E eu preciso de vocês Bem, agora é o seguinte Vaza-se Senão eu vou te dar uma porrada Vem cá agora Senta aqui Deita aqui Seguinte Enquanto vocês Ah não Ah não Seguinte Você pega uma água Pros meninos Pra moiar a goela dos meninos Muito bem Estamos de volta Estão mais calmos Microfone aberto Pros meninos Tá mais calmo? Tô né Tá mais calmo? Mais calmo Ô pai Quer falar uma coisa rapidinha Antes de Fala uma coisa pros meninos Vamos lá meninada Capricha hein E o pai é bravo E o pai é igualzinho Tem que ser Tem que ser Bem Seguinte Se você tem talento Acredite no seu talento Porque uma hora Uma hora dá certo Vamos cantar? Vamos lá Então vamos lá Deixa eu ver Vocês cantando Ao vivo aqui João Paulo E Mateus Um, dois, três, quatro copos Já virei todos de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza No fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô vagando Só cair um homem nele Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Que história é tão comum Me dói tanta gente Já então nem chorei Que saudade Quantas dores E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa merda Pra te esquecer Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Só cair um homem nele Marciano Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Que história é tão comum E dói tanta gente Ainda ontem Chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Só cair um homem nele Marciano Tô sofrendo Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Quantas dores E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa merda Pra te esquecer E não é que os meninos cantam mesmo Canta demais, pai Obrigado Vocês cantam muito Obrigado Só pisa nesse papo O que o senhor fala? Antes não tinha um programa Pro povo pisar Agora tem Mas tem que cantar Tem que ter talento Talento não se fabrica Ai Geraldo Ajuda aí Eu sei que tem que se ajudar primeiro Porque se você se ajuda O resto O resto vai Passou nervoso? Passou nervoso É o seguinte Tá pronto o vídeo Jair? Por favor Tá pronto o vídeo? É Eu fiz Eu adoro eles E eu quero dizer uma coisa pra vocês Tem artista Que canta pro povo Mas não é do povo Mente Que ninguém tem coragem de falar isso Tem artista que ganha dinheiro Arrasta a multidão Mas quando a gente liga Ah Mas é pra cantar com quem? Com quem de famoso vai? Não Não é famoso É dois moleques Ah Então Aí começa a ligar assessoria Aí como eles tem vergonha de dizer não Aí empurra a assessoria E acha que a gente é tonto E como eu tenho caro de tonto Meio jeitão Que eu ando meio assim Entendeu? O pessoal Parece que eu sou meio tonto Eu ando assim Meio tonto Às vezes eu manco Igual o Vávio O pessoal pensa que eu sou tonto Mas não tem tonto Entendeu? Não tem nada de tonto aqui Aí tudo bem Mas passou E esses dois que vocês gostam Que é o Jato e Jatos Eles só não vieram aqui Porque eles estão longe Mas olha o que eles mandaram Pra vocês Olha só João Paulo e Matheus Como é que hoje Ficamos sabendo da história bonita de vocês Estão bombando na internet aí Feliz demais de saber Que vocês são fãs da gente também Né Jatos? É Gosto dos modão Que nem o Jatos e Jatos Então a gente está mandando pra vocês Dois violão Igual pra ninguém brigar Bem parecidinho Tá bom? Que Deus abençoe A carreira de vocês E aí Geraldo aí dando uma mão pra vocês Um apoio Mostrando que o Brasil E ter o talento que vocês têm Fiquem com Deus aí Um beijão de vocês Valeu Que legal Fala com eles aí Eles devem estar vendo Jatos e Jatos Rapaz Nós acompanhamos eles Faz muito tempo E eles é a prova De que o tipo de música Que a gente canta Que a gente gosta E cresceu escutando Pode fazer sim sucesso No Brasil inteiro E eles é É igual nós Toca viola Violão E vier da roça também E esse é o caminho Que nós estamos seguindo E eles é É a prova De que isso pode ser possível E vocês É a prova disso Fala com eles lá Desce lá Rapaz Nós ficamos Muito agradecidos De eles De eles saberem Que nós existem E é isso que o mano falou Cadê o violão? Cadê o violão dos dois? Essa morte vaca Eu ainda vou matar ela Fazer um churrasco Bem que a Friboi Podia comprar O morte Vou vender você pra Friboi Aí ó Aí ó Dois violão Olha Vem autografado Vem cá meu Bota essa câmera no ombro Pelo amor de Deus Olha aqui Lindo hein Bacana né Faz favor Morte vaca Pode levar Seguinte Eu quero agradecer vocês Obrigado mesmo Uma honra E agora Todo mundo vai ligar Pra contratar O trabalho de vocês Pode ter certeza Que vem desse programa aqui Esse programa aqui É abençoado Tá Agora é o seguinte Eu gosto de moda de viola Né Deixa eu ver ao vivo Se vocês sabem cantar Moda de viola Porque é violeiro Que é violeiro Tem que tocar Dá pra tocar aí ou não? Deixa eu ver Ao vivo Minha vida é complicada A cantar é meu compromisso Só levanto o meio-dia E ninguém tem nada com isso Olha que lindo Tem muito homem Espego E não dá vai E é só engana A mim se chama domingo Todo dia Até a semana Enquanto a salariado Tá vivendo estressado Eu levo a vida E se ama A vida é mesmo assim Cada um Com seu sobrano Em plena segunda-feira A picanha tá queimando É só moda de viola E a cerveja vai rodando Cheio de mulher bonita E minhas modas Ponteando Tenho dó de quem está No trabalho se matando Enquanto a salariado Tá vivendo estressado Eu levo a vida A vida é mesmo assim Cada um com seus problemas Eu adoro trabalhar Detesto a vida A vida mansa Levanto e não faço nada Essa vida só me cansa Sem nem ligação No pico Me chamam de atua Mas o que posso fazer Se eu tenho a vida boa Enquanto a salariado Tá vivendo estressado Eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim Que isso Olha, eu quero presentear vocês também Vocês dois É, agradecimento É, pra Éxion Éxion A Éxion, produtora de vídeo Está dando pra vocês aí É localizada na cidade de Cascavel, no Paraná Eles vão É, doar pra vocês A produção E a gravação Aqui não De um videoclipe profissional E nós mandamos um abraço Pra Cascavel Pra Foz Pra Catanduvas Nós estamos lá da região também Nascido lá pertinho Ao meio vizinho E nós temos um show lá perto Acho que em Santa Terezinha do Itaipu E são nossos convidados Pra participar Se quiser mandar já da produção Filmar lá A participação deles Pra gente Então tá convidado É pertinho lá Fica fácil vocês Jadson Vocês são gente demais Eu adoro vocês Obrigado pela grandiosidade De vocês Incentivarem E vocês Seus moleques Vocês cantam demais E tem certeza Que Deus abençoar O sucesso da vida do Senhor É o tempo Talento tem demais Tem voz Tem estilo Que é muito importante É diferente a sua voz Pode até lembrar Mas é diferente E É uma coisa Que eu e meu irmão Sempre tivemos Foi muita paciência Procuramos o nosso estilo O nosso Nunca deixamos De fazer a nossa viola Que a gente sempre gostava Então é ter fé em Deus Muita paciência Não pisar em ninguém Fazer os trabalhos Certinhos de vocês Que vocês vão chegar lá Com certeza Obrigado demais Quero agradecer Irmão Conta comigo Precisou ser grita Você também Nós também estamos Precisou Esses são gente Pode aplaudir Que esses são gente É do palco É fora do palco Parabéns pra você Tchau meu garoto Oi De fala meu irmão É um dos únicos programas No horário de sinopse Sem dúvida nenhuma Dá espaço Que você dá pra viola caipira Pra música raiz A verdadeira música sertaneira Você tá de parabéns O menino merece Eu que preciso de vocês Adoro Tchau meninos Tchau tchau Pode ser Vai lá Vamos pro viário Vai lá Pra não bater uma foto Vai lá Vai lá